Música Fala torcida palmeirense, torcida que canta e vibra a melhor do Brasil Quem tem mais tem 12, quem não tem, corra atrás Está começando mais um programa das 7 horas da manhã Onde você, torcedor, tem voz e vez aqui no canal E eu quero agradecer ao amigo Cristiano Sabino Por ajudar o canal Verdão Campeão no dia de ontem Muito obrigado, meu amigo Cristiano Um grande abraço para você, que Deus abençoe você e toda a sua família Meu amigo palmeirense Galera palmeirense, a Juliana mandou um abraço para todos os inscritos Que sempre lembra dela e manda um abraço aqui para ela Então ela pediu para eu falar isso para vocês Meus amigos palmeirense E quem puder ajudar o canal Verdão Campeão neste último dia do mês Eu agradeço demais, o Pix está aí na tela Com qualquer quantia você ajuda muito O canal Verdão Campeão, meus amigos palmeirense Então vamos falar do nosso grandioso Palmeiras Aqui no canal Verdão Campeão Junto com o canal Verdão Campeão Reac Meus amigos palmeirense Segue o líder O nosso Palmeiras ganhou mais uma 2x0 fora de casa Contra a portuguesa Com gols de Flaco Lopes Flaco Lopes, artilheiro do Verdão E do campeonato paulista E com gols aí O outro gol, o golaço do Gabriel Menino Que baita golaço Que bela assistência de calcanhar Do Richard Rios Para o Gabriel Menino Acertar um chutaço de chapa lá no cantinho Fazendo 2x0 E matando a partida E dando uma vitória para o nosso Verdão Vitória essa Que deixa o Palmeiras Na liderança do campeonato paulista Meus amigos palmeirense Vamos que vamos acreditar Em busca do tricampeonato paulista Se Deus quiser Meus amigos palmeirense E domingo Domingo tem decisão É para falar assim decisão? É um jogo de campeonato paulista Que se o Palmeiras ganhar Se confirma ainda mais Na liderança do paulistão Para garantir a liderança E o direito de decidir Sempre dentro da nossa casa Mas não chega a ser um clima de decisão? Eu acho que sim, né? Por conta da final da Supercopa Onde o Palmeiras perdeu Nos pênaltis para o São Paulo Então vamos dizer que é uma decisão Meus amigos palmeirense E eu tenho uma grande notícia Para o jogo de domingo O centroavante Caleri Das Tricas Não joga domingo Ele tomou o terceiro cartão amarelo Ontem no jogo contra a Inter de Limeira E está suspenso Para o jogo de domingo Meus amigos palmeirense É um cara que é chato pra caramba É um cara que irrita A defesa do Palmeiras Não pela sua jogada Isso é chato mesmo Aquele jogador que tocou nele Ele cai Só vive caindo o jogo inteiro É um jogador irritante Então o Palmeiras vai ficar livre desse jogador No jogo de domingo Meus amigos palmeirense E é sim Uma baita notícia aí Para o Palmeiras poder ganhar Essa partida Meus amigos palmeirense Porque o São Paulo sem o Caleri Eles mudam muito ali O esquema tático E isso o Palmeiras pode aí Aproveitar e ganhar o jogo Que se ganhar A gente vai tirar muita onda Com as tricas Meus amigos palmeirense Então galera palmeirense O jogo ontem foi uma boa vitória Valeu o resultado Valeu mais um gol aí Do Flaco Lopes Que está animando O torcedor palmeirense Em uma fase artilheira Em um momento aí Que está sendo titular Está ganhando mais minutos Está ganhando a confiança Do torcedor palmeirense E de Abel Ferreira E a gente está gostando muito De ver o Flaco Lopes Fazendo esses gols Decisivos Que está ajudando o Palmeiras Ganhar as suas partidas Meus amigos palmeirense Então O jogo ontem Não foi um jogo bom O primeiro tempo Foi horrível Primeiro tempo Para esquecer Aquele primeiro tempo Meus amigos palmeirense Contra a toda poderosa Portuguesa Pelo amor de Deus E eu achava Que iria ser um time reserva E não foi Um time reserva Meus amigos palmeirense Foi um time titular Só tinha ali O Caio Paulista Tinha o Aníbal Moreno Não dá para considerar Hoje O Aníbal Moreno Reserva Não dá Não dá De forma alguma Meus amigos palmeirense O Luan Mas o Luan Vem jogando aí Quase a temporada Inteira Neste ano Meus amigos palmeirense Então Não dá para dizer Que o time ontem Era um time reserva Meus amigos palmeirense Força máxima E Sofreu no primeiro tempo Palmeiras Só veio encontrar espaço Após O jogador Da portuguesa Ser expulso Meus amigos palmeirense Então O futebol ontem Foi Abaixo do rendimento O futebol ontem Não agradou O torcedor palmeirense Mesmo assim Graças a Deus O Palmeiras Conseguiu O resultado positivo Conseguiu A vitória Porque Os jogadores Pareciam Que não estavam Com vontade De jogar Que não estavam Com vontade De assumir A liderança Do campeonato Paulista Porque Estava todo mundo Com a nhaca Meus amigos palmeirense Que pelo amor de Deus Domingo É jogo complicado Lá no Morumbi Com certeza Deve estar lotado Vai ser jogão E se jogar Desse jeito Se não acordar Pelo amor de Deus Meus amigos palmeirense Esperamos que domingo Seja outra postura Outra atitude Do nosso Jogadores Porque Esse futebolzinho Não está agradando Torcedor palmeirense Mesmo assim Jogando mal Está ganhando Seus jogos E é o único time Do campeonato Paulista Que ainda não Perdeu Nesta temporada Palmeiras Está invicto Meus amigos palmeirense Então galera Palmeirense É o seguinte Uma notícia Importante Informação Que o Grêmio Está interessado No zagueiro Luan Do Palmeiras Meus amigos palmeirense E aí Olhe bem Luan é muito criticado Por alguns erros Que cometeu No Palmeiras Nesse início de ano Defendendo E construindo É ao lado Do Naves Os melhores Zagueiros Do Palmeiras Nesta temporada Dois gols Nos últimos jogos Saíram Com participação Ofensiva dele Zagueiro Tem o desejo De permanecer No Palmeiras E aguarda Possibilidade De renovação Meus amigos palmeirense Olhe bem Eu sou um crítico Do Luan Todo mundo Que acompanha Aqui o canal Verdão Campeão Sabe como eu já pedi A saída Do Luan Do Palmeiras Mas Por esse momento Bom que ele está Vivendo no Palmeiras Será que já é Para renovar Será que o Luan Hoje já é um Grande zagueiro Será que o Luan Não vai falhar Mais em jogos Decisivos Não dá para Acreditar Não dá para Confiar Não dá para Ter a certeza Que o Luan Vai parar De falhar Meus amigos palmeirense Agora Renovar Eu não sei não Meus amigos palmeirense Mas quero deixar Aqui Que você Coloca aqui Nos comentários A sua opinião Após essa Boa Fase do Luan Onde ele está Jogando bem A gente tem que elogiar Não é só Criticar os jogadores Está jogando bem Vamos elogiar E falar bem Mas Renovar Já é Mais 500 Meus amigos palmeirense Eu espero aí Ver mais jogos Começar O futebol De verdade Que eu sempre falo Aqui Futebol De verdade É quando começar Libertadores Campeonato Brasileiro E Copa do Brasil Campeonato Paulista É o mais difícil Do Brasil Beleza Mas a gente sabe Que esse campeonato Paulista É café com leite Meus amigos palmeirense Em relação As grandes competições Não estou aqui Desmerecendo O campeonato Paulista Mas Ganhando Paulista Ou não Não vai mudar Nada É só mais uma taça Sem expressão Então a gente sabe Que futebol De verdade É quando começar Brasileiro Libertadores E Copa do Brasil Aí eu quero ver Como é que o Luan Vai se sair Meus amigos palmeirense Flaco Lopes Após ganhar Mais uma vez O prêmio De melhor jogador Da partida Ele falou o seguinte Estou muito Estou com muitos minutos Neste paulistão Estou tratando De aproveitar O máximo É o ano Que melhor Estou me sentindo No Palmeiras A confiança Do treinador Está sendo Ótimo Para mim Estou aproveitando Para ajudar A equipe Sempre Falou aí O nosso Artilheiro Flaco Lopes Meus amigos palmeirense E ainda Falou mais Flaco Lopes Sobre ser convocado Para a seleção Da Argentina É a maior meta De um jogador Acho que vai vir Nas próximas Convocações Se eu ficar Trabalhando Assim Hoje penso no Palmeiras Fazer o melhor Jogo A jogo As coisas Vêm sempre Com bons Rendimentos Falou aí O Flaco Lopes Meus amigos palmeirense Que já está sonhando Que já está sonhando aí Com seleção Da Argentina Que ele continue Jogando bem Trabalhando bem Fazendo seus gols Ajudando o Palmeiras Que é isso Que interessa E se for E se for Para ser convocado Ele vai ser Pode ter certeza Meus amigos palmeirense Apesar Da gente Não gostar Vai ter aí Copa América O futebol Não vai parar A gente Já vai perder Alguns jogadores E perder O nosso Artilheiro Aí é brincadeira Meus amigos palmeirense Agora galera Palmeirense É o seguinte De ontem Para hoje Está sendo Muito falado Esse assunto Que eu vou falar Aqui para vocês Meus amigos palmeirense Olhe bem Flamengo Já admite Vender Gabigol E eu estou vendo Muitos canais Até o Fasicane Falando também Muitos jornalistas Aí falando Se Cairia Com uma luva No ataque Do Palmeiras Se o torcedor Palmeirense Aceitaria O Gabigol No Palmeiras Meus amigos palmeirense Olhe bem Meu Deus do céu É uma pergunta Muito complicada Eu odeio esse cara Eu não gosto Desse cara Eu Eu já chamei ele aqui Várias vezes De Gabibosta Agora ele no Palmeiras É uma boa Meus amigos palmeirense Ele está num momento Horrível Lá no Flamengo Muitos falando Que é o novo Luan Será que esse cara Em novos ares Vindo aqui Para o Palmeiras Será que ele voltaria A ser Aquele cara Goleador Aquele cara Decisivo Que ele já foi Lá no Flamengo Realmente Você aceitaria De verdade O Gabigol No Palmeiras Olhe bem No momento Que eu tenho Muita raiva Do cara Eu não aceitaria A minha opinião Também não vai mudar Em nada A decisão Do Palmeiras Se o Palmeiras Se o Palmeiras Quiser O Gabigol No Palmeiras Mas se for Para acontecer Vamos ver O que é que pode Acontecer Meus amigos palmeirense Mas a sua Opinião Aqui nos comentários É muito importante Você aceitaria Gabigol No Palmeiras Coloca aqui A sua opinião Meus amigos palmeirense Então agora Vamos ouvir A voz do torcedor Palmeirense Que tem voz e vez Aqui no canal E o primeiro áudio De hoje É o grande Ideber Grande amigo Ideber Apareceu Meu amigo palmeirense Um grande abraço Para você Vamos ouvir Aqui o Ideber Hoje é meu amigo É o Ideber Aqui de Sousa Rio Pardo Hoje é Os anos Estão todos desesperados Que o Palmeiras Mesmo jogando mal No primeiro tempo A gente consegue O resultado A gente tem que levar Em consideração Que o A gente tem que levar Fazendo vários testes Ele está certo De usar o Paulistão Para fazer isso Porém uma coisa Está me preocupando muito O Everton Com aqueles bracinhos De dinossauro dele Só nesse jogo Foi 3, 4 falha Piqueires Foi tirar uma bola De andar Cabeciou para trás Também Quase que saiu O gol dos caras Aí o Everton Pegou e defendeu Rafael Veiga Está parecendo Aqueles meia esquerda Efeito em seladeira Gira para cá Gira para lá E não vai para lugar nenhum Verdade Zé Rafael também Muito abaixo Do potencial Que ele tem Para jogar Agora o Aníbal Moreno Que moleque 10 É ele mais 10 Não tem para ninguém não E o Veiga Por estar E o Zé Rafael Por estar bem abaixo Do que eles podem jogar Acabou tirando O nosso Hendrick E o Flaco Lopes Da entrada da área Você viu os caras Estavam vindo para trás No meio de campo Poder receber a bola Sabe Isso me preocupa Mas com a entrada Do Rios Principalmente do Rios O Lázaro Acho que entrou muito bem também O Rony Aquele negócio de sempre Corre para cá Corre para lá Mas isso Deu um novo ânimo Né O Jean Então o Abel Hoje está de parabéns As substituições Ele fez de forma correta Caiu Paulista Acho que não atrapalhou em nada Em alguns Lanças ele foi até muito bem Está sem ritmo Né Mas eu acredito Que aos pouquinhos A gente chega lá Com o amigo Forte abraço Já Quem tem mais Tem 12 Quem não tem Corre atrás Forte abraço Meu amigo Ideber Tamo junto E é nóis Meu amigo Palmeirense É mesmo Jogando mal Estamos conseguindo Resultado positivo E é isso Que interessa Nesta reta final Para assumir A liderança Em geral Do campeonato Paulista Você falou Do Everton O Abel Ferreira Falou Que a culpa É dele Que o Abel Está pedindo Para o Everton Fazer isso Em todas As bolas Aéreas Ele sair E socar A bola Agora Pelo amor de Deus Né Abel Se no estreitamento O cara está indo mal Vai treinar mais Quando ele estiver Muito bem No estreitamento Que ele estiver Pulando muito bem Pegando o tempo Da bola Tirando todas As bolas Com a mão Ele faz no jogo Mas no momento Ele está errando tudo E está prejudicando O Palmeiras Quase O Palmeiras Tomou um empate Ontem Com esse erro bobo Do Everton E aí Chega no mata-mata Aquele jogo Empatado Zero a zero Ou um a um Faltando Três minutos Para acabar Bola na área Do Palmeiras Aí lá vai O Everton Sai feito um louco Errar a bola E o atacante Fizer o gol E o Palmeiras Ser eliminado E aí Abel Ferreira Pelo amor De Deus O goleiro Tem que sair Com a certeza Que vai pegar a bola E o Everton Não está tendo Essa certeza Em momento Algum Ele não está Tendo nem a certeza Se a bola Vai para fora Ou vai entrar Como foi Naquele jogo Da gambasada Então Eu acho Que ele quis Aí Eu acho Que ele quis Defender o goleiro O Everton Esse negócio aí Que ele falou Que é ele Que pede Eu não acredito Não Ele quis Aliviar para o Everton O Everton Está mal Sim A gente conhece O nosso goleiro Ele está no Palmeiras Há bastante tempo Está numa fase Horrível Sem confiança Nenhuma Não sei se está acontecendo Alguma coisa Na vida particular Do jogador Mas Desde o começo Do ano Que ele está falhando É com as mãos E com os pés Então Ele está mal Não colou não Para mim Não colou não Essa defesa Do Abel Para o Everton Meus amigos Palmeiras E o Veiga também O Veiga também Não está jogando nada Desde que voltou Da infecção ocular Não está jogando nada Mas ele vinha bem Antes dessa infecção Ele tem 5 gols No Palmeiras É o Veiga Logo logo Ele volta A aparecer Volta a jogar bem E a gente sabe O que ele pode fazer Meu amigo O Idebem E o Piqueireis Também está me preocupando Bastante Piqueireis Esse ano Nos últimos jogos Não está jogando Nada também Meus amigos Palmeirense Será que está se poupando Já Para a Copa América Será que não está colocando O pé ali na bola Para não se machucar Para não ser cortado Da Copa América Eu não duvido nada Meus amigos Palmeirense Porque Se for isso Está de brincadeira Está de sacanagem Meus amigos Palmeirense Realmente O Abel Fez Ótimas Substituições E o time Melhorou É isso que a gente Quer do Abel Ferreira Abel Para de colocar O John John Pelo amor de Deus Você já coloca O Rony Aí coloca O John John Aí Pelo amor de Deus Olha aí Não colocou O John John O time Evoluiu de verdade O time Cresceu de verdade Ficou melhor E é isso que a gente quer Para o nosso grandioso Palmeiras Meus amigos palmeirense Então Vamos lá para o próximo áudio É o amigo aí José Luiz Vamos ouvir Boa noite meu grande amigo Jean Tudo bem Aqui é o José Luiz de Carapicuiva Então já estou passando Para falar do nosso Palmeiras Mais uma vitória do nosso Palmeiras 2x0 Em cima da portuguesa E assim Para falar sobre o jogo Na minha opinião Eu achei que o Palmeiras Não jogou muito bem não Primeiro tempo Muito toque de bola errado Muita perda de bola Dando muito contra-ataque Para a portuguesa Na minha opinião A portuguesa teve uma chance De gol No primeiro tempo Aí no decorrer do jogo O Palmeiras foi acertando Segundo tempo O time deu mais uma melhorada O Fraco Lopes Fez o primeiro gol E depois o Gabriel Menino Fez o segundo E matou o jogo Entendeu Aí assim Agora tem mais dois jogos Vamos pegar domingo as tricas É a obrigação de ganhar As tricas para abaixar a moral deles E eles estão ganhando o jogo Aqui de 1x0 Estou assistindo aqui 1x0 para eles Acabou o primeiro tempo agora Mas domingo Nós vamos dar o troco neles Entendeu E assim Tem ainda O mata-mata E quando for no mata-mata Aí nós vamos ver Aí é jogo decisivo E o time do Palmeiras Tem que melhorar mais Porque não está aquele futebol Ainda de agradar o torcedor não Para ser campeão Nem o Palmeiras é um time assim Joga mal Mas ganha o jogo Ainda bem que ganha Mas a gente Todo jogo não vai acontecer isso Então tem que melhorar Então eu mando um abraço para você Para sua esposa Juliana Vidal Para nossa amiga Raiz Marinalva Para nosso amigo Sebastião Ferreira de Maringá Para nosso amigo José Márcio de Uberlândia Para o Vanderlei Ferreira de Porto Ferreira E para todos os inscritos do seu canal É nós que estamos juntos Quem tem mais Se tem 12 Quem não tem que correr atrás E avante palestra Avante palestra Meu amigo José Luiz Muito obrigado E um grande abraço para você Meu amigo palmeirense E eu concordo plenamente É isso que eu venho falando Está jogando mal Está ganhando Mas uma hora pode dar errado Uma hora pode se complicar Se não matar o jogo antes Pode se complicar E quase mais uma vez A gente cedia o empate no final Graças a Deus O jogador cabeceou para fora E o Gabriel Menino Fez o 2x0 E garantiu a vitória do Palmeiras Só que o time do Palmeiras Está devendo uma grande atuação Está devendo aí um grande Futebol para o torcedor palmeirense E essa partida pode ser domingo Porque olhe bem O Palmeiras jogando muito bem Domingo Ganhando dos caras lá dentro Meu pai do céu Seria espetacular Meus amigos palmeirense Então um grande abraço Meu amigo José Luiz Vamos para o próximo áudio É o amigo aí Sandrinho Vamos ouvir Bom dia Jean Aqui é o Sandrinho Palmeirense De Joara, Mato Grosso Que bom né cara Nosso verdão ganhou Ganhou de 2x0 Assumiu a ponta Do campeonato Com maior pontuação Isso é bom para o Palmeiras Que sempre joga em casa Manda de jogo em casa E o Palmeiras hoje É de graças a Deus Que o seu Abel Não colocou o queridinho dele O John Bosta lá Fiquei muito feliz Só de ver que ele não colocou ele Fiquei bom Fiquei muito feliz de saber E o Fraco Lopes Como eu falei O Palmeiras tem um centroavante Que é o Fraco Lopes Que é alto Nada contra o Rony Ele é Guerreiro Luta pela bola Mas de altura Você sabe que o Rony tem um centroavante alto E o Fraco Lopes sabe Cabecear a bola Faz gol Ele é o cara gol do Palmeiras Dentro da área Ele é intracado Manda um abraço Para a nossa amiga Marina Alva Para o Vander O Vanderlei O Suda Para todos os palmeirenses Que mandaram áudio Que eu estou esquecendo de algum E especialmente para você Para a sua esposa Para a sua família Que Deus ilumine com muita saúde Amém amigo Para nós todos Independente de qualquer torcida Mas a saúde em primeiro lugar Para nós todos É verdade E domingo Palmeiras tem que golear Aqueles bandos lá Entendeu E é isso aí Um abraço Fiquei com Deus Valeu grande Sandrinho Muito obrigado Amém Para você também Palmeirense está feliz E domingo É ganhar ou ganhar Domingo é o jogo Para carimbar Que a gente pode ganhar Este campeonato paulista Se ganhar Meus amigos palmeirense Ou até empatar Não quero perder Domingo Eu não quero perder De forma alguma Meus amigos palmeirense Mais uma vitória Dá bastante moral Para o nosso Grandioso Palmeiras E até complicar O São Paulo Na tabela Meus amigos palmeirense Se o Palmeiras ganhar Eles ganharam ontem Mas não está Com a classificação Garantida ainda não Se o Palmeiras Ganhar deles domingo Eles vão para a última rodada Para ver se classifica Meus amigos palmeirense Então Vamos torcer Para que isso aconteça Meus amigos palmeirense Então galera palmeirense A gente vai ficando por aqui Agradecendo a participação De cada um de vocês Quem puder ajudar O canal Verdão Campeão Com qualquer quantia O Pix está aí na tela Meus amigos palmeirense Grande abraço Tamo junto Fica com Deus E avante Palestra